Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não estou acreditando. Eu não estou crendo que vocês tiveram a coragem de me chamar pra fazer um show de stand-up e colocar um banco de restaurante pra eu me stand-up. Eu sou uma mãe de santo. Eu tenho posto. Na minha cabeça eu tenho um santo, não é uma cebola. Olha, eu só não vou dar um piti aqui agora, porque eu fiquei sabendo que por detrás das câmeras à frente, a equipe que faz esse show é toda composta por pretos, neguns e negunas válassombrados. É só, é só. Como esta negunas senegalesa que vos fala. Mas alguém sabe me dizer que horas é que termina isso aqui? Eu não estou falando do show, não. Estou falando do ano de 2022. Esse ano está demorando tanto a passar que eu estou quase chamando ele de agosto. Esse ano um vírus também muito perigoso. Assombrou os nossos celulares e os nossos corações. Ele que some com o salário mínimo e o dinheiro do brasileiro em estampos. Gastou de segundo. O Pix. Eu estou com uma saudade de segurar em uma cédula. Mas esse ano também tiveram umas coisas boas. Chegamos à quarta dose da vacina contra o Covid. E a gente sabe que vacina é como o Orixá. Salva vidas! É, esse ano também aconteceram algumas febres inusitadas. Aconteceu a febre da cor independente. Pega aquelas pessoas de pele bastante clara, que querem ser negras, natura. Naturalmente. Eu vi muitas pessoas de pele bastante clara, quererem ser a cor que quiser. A semana passada eu vi uma menina assim bem novinha, de pele bem clarinha. Toda uma Britney Spears e uma Lady Gaga. Ela virou pra mim e disse, Aguanza, audaciosa. Eu sou negona, porque o meu tataravô paterno era preto. Eu suei frio. Eu passei mal aquele nervoso, menina náusea como o quê. Eu vi o meu mundo rodar e não foi a Huáscar. Eu só não dei santo porque era dia de sexta-feira e eu tenho doutrina. Esse fenômeno, inclusive, acontece muito com brancos em período de eleição. Eu fiquei sabendo de um caso na ba... Eu vi a hora de certos candidatos quererem entrar de dread e chegar no debate e fazer, Salve, maloca! O pai chegou, hein? Nossa Senhora da Negritude, que interceda pela miopia racial, que eu devo estar cega. Mas é que essas pessoas de pele bastante clara, elas podem ser o que quiser. Elas dormem de uma cor e acordam de outra. Eu sei que durmo preta e acordo neguna. Olha que nessa vida que eu tenho de santo, nessa estrada que eu tenho como macota, eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi filho de santo receber entidade com o nome de Michael Jackson. filho de santo. Não, filho de santo meu. Mas já vi. Aqui ele colocou a mão pra trás, a outra pra frente. Filho! Filho! Eu estava aqui olhando pela plateia e olhar de mãe de santo, até Chico Xavier tomar benção. Foi você aí que a semana passada estava num podcast dando entrevista cujo nome era Vamos clarear o mundo e disse que você era preta porque sua virilha é escura. Que fenômeno é esse? Eu posso saber? Eu estou quase lhe indicando uma dermatologista em Wakanda pra ver se a nossa consciência vira o quê? Forever. Esse ano também vigorou uma coisa que muito me irrita. Essa perturbação que é agora a gente conseguir chamar um carro por aplicativo. Inclusive eu tenho até que chamar o meu. É porque a semana passada eu chamei um carro por aplicativo que era do Curuzu pro Palmiúdo. O Iléaé desfilou. O Holodun entrou na avenida, passou beija-flor, manqueira, salqueiro, cortejo afro e não tinha chegado. Aceitou. E a gente não pode demorar, né? Eu achei ele tão bonitinho. Todo William Bonner. Garboso. O que foi, querida? Eu estou ouvindo daqui e você falou, Palmitera! Eu falei William Bonner porque estava no roteiro. Você sabe que há anos eu tenho um caso com o Morgan Freeman. E eu estou indo porque eu tenho um encontro marcado. Porque dei um match no Tinder com o Zulu. Beijo, beijos da mãe!